Angolanas e angolanos, caros compatriotas, desde que se tornaram públicos os primeiros casos do Covid-19 no mundo, no início do corrente ano, que o país se mobilizou e começou a tomar as medidas que na altura se julgavam as mais adequadas para fazer frente à pandemia. Desde os sucessivos períodos de estado de emergência ao estado de calamidade, todos os nossos esforços foram no sentido de conter ao máximo a possibilidade real de propagação do vírus, ao mesmo tempo que procuramos não penalizar muito a economia nacional e os direitos fundamentais e o bem-estar dos cidadãos, exercício de equilíbrio nem sempre tão fácil de se exercer. Ao dirigir-vos esta mensagem, pretendo partilhar convosco a preocupação crescente derivada do facto de, não obstante, os sacrifícios consentidos por todos, mesmo assim, o país estar já com a circulação comunitária com destaque para a província de Luanda. O nosso apelo vai no sentido de levarmos muito a sério esta nova realidade, com a qual passamos a conviver todos os dias nas ruas e em todos os locais públicos, sobretudo fechados e com alguma concentração de pessoas. Tenhamos todos consciência que não é o investimento em unidades hospitalares, em meios de tratamento e em pessoal médico especializado, que nos vai salvar, a julgar pelo que observamos nos países industrializados e mais desenvolvidos do mundo, que mesmo tendo inúmeros recursos financeiros, os mais modernos centros de investigação científica, a mais desenvolvida indústria farmacêutica e outras valências, lamentavelmente, têm um número crescente de infetados e de mortos bastante grande. Esta triste realidade, que pode bater a porta a qualquer país, só vem confirmar que a humanidade só ficará salva desta pandemia quando se descobrir uma vacina segura e de distribuição à escala planetária. Até que isso aconteça, só temos uma atitude a tomar, tudo fazer para evitar sermos contaminados ou contaminarmos os que nos rodeiam, numa palavra, prevenir-nos. Prevenir-nos significa partirmos do princípio que, até prova em contrário, nós próprios somos um potencial infetado que pode contaminar outros, por um lado, mas, por outro lado, e também até prova em contrário, todos os que nos rodeiam são potenciais infetados e, portanto, podem nos contaminar. Se todos tivermos este princípio sempre presente, vamos nos proteger e vamos proteger a quem nos rodeia. Caros compatriotas, embora a cerca sanitária esteja sobretudo à volta da província de Luanda e de Dalatando no Quasar Norte, devemos todos, de cabine do Cuneno, incrementar as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes. Mantenha o distanciamento entre as pessoas Evite, na medida do possível, as concentrações de pessoas Evite todo tipo de afetos com contacto físico Lave as mãos com água e sabão ou com álcool gel tantas vezes ao dia quanto possível Finalmente, e talvez a medida mais importante, use corretamente a máscara, tapando a boca e o nariz. Pior do que não usar a máscara é usá-la incorretamente, porque enganamos a nós próprios, enganamos a quem nos rodeia, enganamos as estatísticas da saúde pública. Lembra